E aí, galera! Beleza? Fê, Batista aqui e bom, galera! Estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui com o Idol Streamer, o jogo do simulador de youtuber, simulador de streamer, onde nós precisamos construir a nossa carreira até se tornar o streamer mais popular e mais assistido de todos, galera. E bom, vamos lá, estamos aqui com 80 pessoas assistindo. Pera, são 80 pessoas agora? 80 pessoas que já viram a gente, porque começar com já 90 pessoas assistindo, o negócio tá bom, viu, galera? Mas eu acho que não é simultâneo, mas tem uma galera já comentando ali embaixo, tem um... o Romano já tá pedindo, já tá fazendo divulgação, ó. Se inscreva no meu canal, hashtag top, aí que tá, Romano. Vou te banir daqui do meu chat. Ah, não tem como, calma. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu posso dar um level up? Não, não vou ver propaganda. Opa, mas a gente deu level up. Ó, a gente recebeu uma pergunta do Mohamed. Olá, eu gostaria de saber qual equipamento que você usa. Eu posso responder, eu tenho o melhor equipamento do mundo. Ha, 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 ha. Eu posso falar, oi, você pode ler a minha descrição. Ou eu posso responder, é, que pergunta chata. Bom, eu vou ser uma pessoa legal e vou falar, olha, você pode ler a minha descrição, né? Porque, assim, eu não tenho o melhor equipamento, como você pode ver ali. E eu também não quero ser meio rude e falar, olha, que pergunta estúpida. Então, galera, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem 4.850, a gente pode fazer um... Mas, beleza, galera. Consegui pegar um novo mouse, ou seja, nosso equipamento tá melhorando. A gente também pode aprender a jogar videogame. Então, aqui a gente aumenta a nossa habilidade. Bom, eu quero aprender a jogar MOBA. Quero também jogar shooters, simuladores. Ah, bom, a gente tá com um pouquinho a mais de cada coisa. A gente tá conseguindo mais dinheiro. Ó, o Francis tá aqui. Hashtag streamer top. O Ethan, ei, vamos jogar juntos? O Ted, eu gosto de assistir as suas lives. O Ted, eu gosto das suas habilidades. Opa, pergunta do Luis. Do Luis, qual é o tipo de música que você escuta? Ah, essa não é uma pergunta interessante. Ah, eu escuto a diferentes músicas. Ah, depende do meu estilo, mas geralmente eu escuto diferentes músicas. Bom, vou nessa aí, viu? E, ó, foi uma boa resposta, galera. Porque, né, pra ser um bom streamer, você tem que saber interagir com o seu público, né, galera? Mas, bom, vamos aqui fazer um level up. Ó, aqui a gente pega aqui um pouquinho mais de dinheiro. Não vê propaganda. Bom, é... O Roman... Pera, eu acho que é o comentário de cima pra baixo, não é? Agora eu não sei, galera, porque o Roman tá lá embaixo. Bom, eu acho que o comentário vem de cima. Tá, vamos lá. A gente pode fazer... Não, eu não quero... Eu não quero ajudar o game. A gente pode fazer improvements. A gente pode comprar um pôster. Será que a gente compra? É 4 mil pôster, galera. Ô, pôsterzinho, meu caro, viu? Eu posso melhorar as habilidades num jogo, que talvez seja melhor. Mas, e que tal desbloquear o fone, galera? Pra gente pegar um fone topzão e conseguir mais dinheiro e mais ação da galera que tá assistindo a gente, galera. E, bom, olha só que doido você ver o quarto. Ó, isso aqui. A gente pode conseguir 9 mil se eu ver uma propaganda. É tentador, viu, galera? É tentador, mas, bom... Aí eu vou. Mas, beleza, galera. Olha só quem é que tá rico aqui no jogo, galera. Mas, vamos lá. Olha aí. O Oli até falou... Oh, my God! Ah, o Matthew falou... Moderador, por favor, desbane o meu amigo. Ah, Matthew, eu não vou desbanir o cara que tava divulgando o canal, não, meu filho. Eu não vou desbanir, não. Ele tem que aprender. Mas, bom, vamos aqui fazer upgrade aqui no nosso fone. Agora a gente vai ter um fonezinho top. Ó. Não, agora tá bonito. E, olha só, temos uma doação do Harvey. Muito obrigado, Harvey. Um salve pra você, moço. Olha aí. A gente tá fazendo um bom trabalho de streamer. Deixa eu upar meu nível aqui. Beleza. A gente consegue mais dinheiro. A gente tá com 318 pessoas assistindo. Ah, beleza. O que é isso de localização? Olha, dá pra gente mudar o quarto, galera. Olha aí. Estúdio Pro. Beleza. E informação. A gente tá com 334 viewers, 9 subscribers e 0 patrocinadores, galera. Olha aí, não tem nenhum membro no canal, o nosso player. Ah, o nosso personagem. A gente tem 3 pontos de amigável, 2 pontos de carisma e a gente tem 0 pontos de agressão. Assim eu espero, né? E, olha só, a gente tem aqui um boost. Bom, posso fazer esse evento aqui. Vamos pegar. Beleza. Um eventozinho de streamers. Tá, vamos lá. Ó, o Arthur falou. Olá, do Canadá. Oi, Arthur. O Arthur é meu primo. O Arthur é meu vizinho aqui do lado. Bom, vamos aqui fazer um upgrade no nosso teclado, porque a gente vai começar a desbloquear o tecladinho. E aí eu quero ver quando a gente pegar um tecladão poderoso, porque aquele... Opa, o que que é isso? A pergunta da Arlo. Tá me gravando, Arlo? Cadê você? Você viu, galera? Arlo tá até aqui. A minha avó joga jogos melhor do que você. Ahn... Me desculpa. E eu posso... E aí? Ahn... Você é um hater. Haters me deixam furiosos. Ahn... Eu vou falar... E daí? Eu falei... E daí? E aí? Só avó pode jogar jogo melhor que eu mesmo. E aí? E daí? Peraí, isso aqui. Ahn... Você recebeu um patrocinador. Muito obrigado, moço. Ou era pra ver a propaganda? Eu acho que era se eu visse a propaganda e eu não vi. Eu perdi dinheiro. Mas tudo bem. Eu dou o level up. A gente pega um pouco mais de dinheiro. Vem aqui nos equipamentos. Compra aqui. Faz mais upgrade. E a gente liberou o teclado, galera. Olha só. Tecladinho gamer poderoso. Opa, evento. Olha aí. Se eu ver propaganda. Ah, esse jogo me deixa tentador. Eu vou clicar. Mas beleza, galera. Ai, ai. O que o dinheiro não faz com a gente, né, minha gente? Mas, bom. Vamos dar um level up. A gente pega mais dinheiro. E vamos lá, galera. Agora eu vou dar um bom upgrade. A gente pode trocar a cadeira. Eita, mas a cadeira é caro, viu, galera? A cadeira é 15 mil só pra liberar ela. Porque ainda mais a gente vai ter que pagar pra conseguir ela inteira. Rapaz, eu não sei se eu vou fazer ela não, viu? Pera, e pra mudar de quarto? A gente pode ir pro quarto com nível 10. Ok. Como que a gente upa de level? Porque eu quero mudar de estúdio, galera. Ah, eu posso fazer upgrades aqui, né? Ah, bom. Vamos fazer aqui um pouquinho mais de upgrades em tudo, né? A gente quer mais MOBA, mais tiro. Ah, que mais que eu gosto? Jogo de estratégia? Jogo de estratégia sim, mas eu acho que mais tiro e MOBA. Ok. Jogo de simula... Eu cliquei na propaganda de novo! Mas beleza, galera. Uma propaganda depois. Eu não sei, mas esse jogo, ele dá uma trollada em você. Porque você fica clicando pra fazer upgrade. E aí, de repente, aparece ali o upgrade por uma propaganda. E aí, você tá clicando ali direto. E vai. Mas tudo bem, galera. A gente fez vários upgrades. Agora, pera. Se eu ficar tocando, ele vai mais rápido. A gente pega mais dinheiro. A gente também pega mais experiência pra upar de nível, que dá mais dinheiro ainda. E beleza, galera. Não. O meu objetivo, galera, vai ser só terminar esse vídeo no nível 10. Assim que a gente conseguir trocar pro estúdio, galera. Mas, por enquanto, ó. Eu vou ficar aqui tentando upar. Pera, a gente pode... A gente pode dar zoom. Olha só, que carinha bonito. A gente também pode dar um zoom out. Que doido. É porque eu tô tentando tocar com os dois dedos aqui, galera. E aí, fica essa loucura, ó. Porque, assim, eu tô tentando tocar o mais rápido possível. Mas, bom, galera. Eu vou chegar aqui no nível 10. E eu já volto, minha gente. Opa, o que que é isso? Uma propaganda do... Uma pergunta do Adam. Ei, eu gosto das suas lives. Eu gostaria de saber se amanhã você vai fazer uma live. É claro. Não perca a live de amanhã. Olha aí, minha gente. Aliás, não perca a live de domingo, galera. Domingo tem live. Então, não perde aí, galera. Eu não sei se a gente vai usar o aplicativo da Xerwa. Mas, baixem aí. Pera, o que que é isso? É o Jason. O Jason. Mas, baixem aí o aplicativo da Xerwa, galera. Se você não conhece, o aplicativo da Xerwa é um aplicativo que pode te ajudar a conectar com players pra jogar os seus jogos juntos. Ou seja, se você tá procurando alguém pra jogar no Fortnite, baixa o aplicativo que você consegue, minha gente. E, bom, a gente tá aqui no nível 8. A gente tá com muito dinheiro, galera. Porque a minha estratégia aqui do toquezinho tá dando muito certo. Eu sei que eu falei que eu ia voltar no nível 10. Mas eu acho que a gente consegue fazer uns upgrades aqui agora, viu, galera. Pera, vamos fazer o da cadeira, minha gente. Da cadeira, da cadeira. Bloquei a cadeira. Ok. E, olha só, a gente vai pegar uma cadeira gamer. Não, bonitona a cadeira, viu. Só falta trocar o monitor, minha gente. Porque o monitor quadrado não dá, viu. Esse monitor aí tá muito feio. Mas, bom, vamos fazer uns upgrades aqui. E eu volto no nível 10. Galera, olha só. A gente tá quase nível 10. E a gente tá com quase 60 mil de dinheiro. Bom, a gente conseguiu. Deixa eu pegar isso aqui. Não, não vou ver mais propaganda. Vou dar um level up e a gente conseguiu 7.500. Perfeito, galera. E agora a gente pode trocar pra um quarto. Beleza, então vem aqui. Vamos pro quarto. Não, galera, já tá nota mil, galera. Não, isso aqui já tá lindo demais, minha gente. Mas, bom, tá na hora da gente fazer mais upgrades nos nossos equipamentos. Eu quero mudar o monitor. Então, vamos aqui. A gente compra. Boa. Só porque eu reclamei do monitor, a gente vai trocar. Vamos ver o que mais que dá pra trocar do nosso personagem. Tem computador, roteador, microfone, talvez. Ou roteador. Roteador não precisa tá aparecendo, né? Não vai aparecer na live. Vamos aqui no microfone. Beleza, fala que eu tenho dinheiro. Boa, conseguimos ir. Olha o microfone ali. Parece o meu, galera. Só que o dele é branco, o meu é preto. Não, que massa, galera. Mas, bom, gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Olha só, uma doação do Leon. Muito obrigado, Leon. Seja muito bem-vindo, moço. Mas é isso, minha gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. E eu vejo vocês na live de domingo, galera. Bate aqui. Falou. Tchau. Fui. Fui.